E eu que indiquei a gaveta pra ele, porque eu achei que ele não tinha botado nada em... Gente! Gente! A gente fez o closet dele aqui. Mas eu não tô entendendo porque que ainda, eu fico pisando nas coisas dele. Eu não tô entendendo! Eu tô falando, eu tô falando. Ela tá se soltando, né? Ela tá se soltando. Eu tô falando.